Olá! Não vinha que podia ser. Vem o Bruno. Vim aqui no CIF encontrar algumas pessoas queridas que trabalham comigo, mas infelizmente não estão aqui presentes. Então eu aproveitei a ocasião que Rafael e Arthur estão distraídos, saíram tais coisas aqui e vim lá e achei a câmera. Então eu deixei uma palavrinha aqui pra Márcia, pra Úlcera, pra Iege, pra Cireide, pessoas que trabalham comigo, que me deram uma força quando eu estive presente aqui. Vim dizer a vocês, gente. Feliz ano novo, com muita paz, muita saúde, que tenham todos, assim, consigam realizar os objetivos de vocês em 2012, que as coisas negativas fiquem pra trás e a gente pode sempre melhorar o que a gente já aprende, adquirir na nossa vida. E assim, fica aqui, um grande abraço, um beijo enorme pra vocês no coração de cada um. E que sobre mim, talvez queremos saber, tá tudo em paz também, as coisas estão se caminhando, estou me agradando lá pelo trabalho, entrei na minha área de informática, que estava na parte administrativa. E sobre o meu pequeno, tá tudo bem com ele também. as coisas estão... tá no meu dodô, mas as coisas estão se fluindo e ele está bem. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa surpresa. E fica aqui, um abraço forte. E é isso. Um beijo. Mua! 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 Mua!